Olá pessoal, meu nome é Fernando Nunes, vou trazer para vocês hoje um trabalho apresentado hoje cedo na sessão oral de pulmão, localmente avançado. O estudo é o Envald 11, que é um estudo que trouxe a avaliação da radioterapia de crânio total profilática em pacientes com câncer de pulmão na pequena célula, estágio 3, que foram tratados com quimio rádio, quimio rádio sequencial com ou sem cirurgia. Bom, foram 175 pacientes randomizados para cada grupo, 87 em um grupo, 88 no outro, e os pacientes que utilizaram radioterapia de crânio total profilático obteve uma sensível redução no número de tumores em sistema nervoso central, sintomáticos ou assintomáticos. No entanto, quando a avaliação de sobrevida global não houve um ganho estaticamente significante. Em relação à qualidade de vida, os pacientes foram avaliados e teve uma importante piora da qualidade de vida nos pacientes que foram submetidos à radioterapia de crânio total nos primeiros três meses. A avaliação pós três meses não mostrou diferença. Como conclusão, nós praticamente não conseguimos indicar de rotina a radioterapia de crânio total nesses pacientes tratados com quimio rádio em estágio 3 de pulmão.